Vira e mexe, menina Vamos balançar Vira e mexe pra lá Vira e mexe pra cá No forró do Vira e mexe, menina É tão bom dançar No forró do Vira e mexe, menina Eu vou te ensinar Conta, conta no teu corpo E mexe pra lá e pra cá Depois dá uma estregadinha gostosa Para se alegrar No forró do Vira e mexe, menina É tão bom dançar Vira e mexe pra lá Vira e mexe pra cá No forró do Vira e mexe, menina É tão bom dançar Vira e mexe pra lá Vira e mexe pra cá No forró do Vira e mexe, menina É tão bom dançar Vira e mexe pra cá Vira e mexe pra cá No forró do Vira e mexe, menina Vamos balançar Vira e mexe pra lá Vira e mexe pra cá No forró do Vira e mexe, menina É tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá No forró do vira e mexe, menino, é tão bom dançar No forró do vira e mexe, menino, eu vou te ensinar Tão fã como tem teu corpo e mexe pra lá e pra cá Depois já me esrega a minha gostosa, para se alegrar No forró do vira e mexe, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá No forró do vira e mexe, menino, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá No forró do vira e mexe, menino, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá No forró do vira e mexe, menino, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá No forró do vira e mexe, menino, é tão bom dançar Simba! Isso é chave até lá, menino! Vinte e dois anos de história! Maravilha! Sucesso! É de lojando, menino! É Pernambuco, é Brasil!